Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo por Diário do Culturismo, continuando o nosso dia aqui sem enrolação pra vocês. Fui muito marcado nessa postagem aqui, nessa comparação do Big Ram e do Olympia 2002 para o Arden 2023. Quero começar o vídeo falando o seguinte, cara, deixando bem claro, eu não sou muito a favor de comparações como essa, porque a gente nunca tem como ter certeza de que a proporção está igual, porque pode ser que a foto foi te dar uma posição diferente com a câmera num ângulo diferente, numa altura diferente, com uma lente diferente, então por mais que se tente colocar a proporção de altura igual, pode ter alguma mudança e não tem de maneira nenhuma como a gente garantir que a proporção esteja correta e que a comparação seja justa. Muita gente me marcou, só queria comentar, nem é pela comparação, tá? Mas olhando rapidamente, a gente percebe que ele parece, pelas fotos mais largo no Arnold, e parece com a cintura mais estreita. Também o braço dele está mais girado, a gente vê mais essa face lateral do braço, e aqui, como estava girado, a gente via talvez um pouco mais da face do tríceps, entendeu? Então estava mais girado pra frente o braço. Tendo isso em vista, eu queria pegar aqui um comentário que foi até meio polêmico do Ruff Diesel, que está se vendendo muito, mas muito hoje mesmo, como coach de poses. Ele tem feito muito pouco sua mídia como atleta e tudo mais, e está colocando sua mídia como coach, especialmente coach de poses, de uma maneira muito forte. E ele fez um comentário que talvez justamente tenha a ver com isso. Falou assim, a parte de cima do físico dele é só mudança de pose, fisicamente não mudou nada. Bateu o martelo aqui o Terrence Ruffin, hein? Mas eu estou feliz que ele fez essas mudanças. É, aqui a gente percebe que ele fez uma rotação externa maior, ele mostrou mais essa parte do braço, girou mais, apontou mais a parte do tríceps pra baixo, vamos dizer assim, e manteve o seu tronco, a sua coluna mais reta, mais empilhada. Aqui o braço estava um pouco girado pra frente, e pra mostrar um pouco melhor ele teve que estender um pouco mais, inclinar um pouco mais sua coluna pra trás, por isso que ficou essa dobra aqui dos grandes dorsais. Eu acho melhor essa pose, acho que ficou melhor assim realmente. Mas, mais uma vez, não dá pra garantir que foi essa mudança de poses, não dá pra cravar como o Rough Diesel cravou, e não dá pra garantir que a gente está vendo a proporção igual aqui e tudo mais. Mas eu quero a opinião de vocês, cara, o que vocês acharam do comentário do Rough Diesel, tendo essa que o Big Remy não mudou nada em termos físicos, mesmo o Big Remy e a equipe dele tendo dito que ele melhorou a qualidade física, qualidade muscular devido aos tratamentos que ele fez. Comenta aí pra mim, e comenta aí pra mim o que vocês acharam do físico do Big Remy. E aproveitando rapidão aqui pra falar do nosso patrocinador, a Growth, cara, isso aqui tá uma loucura, chocolate fit. Ele não tem adição de açúcares, mas tem whey protein, então é uma maneira de dar um pouco mais de sabor na sua dieta, aí uma dose extra de proteína. E, mano, também tem as barrinhas. As barrinhas são muito boas, um custo-benefício maravilhoso. A minha preferida é essa aqui, a Crispy, que eu te garanto, você vai gostar e gostar muito. E sempre lembrando, os meus cupons, o cupom CHAIN, se ajuda muito o canal e você apoia quem apoia a gente, o link tá na descrição. Atualizando aqui, hein, do Estefano Matala, postado agora há pouquinho, ele confirma o seu primeiro show profissional, confirma que já era algo que a gente desconfiava, mas ele confirma aqui que vai participar do Portugal Pro, dia 9 de julho, daqui mais ou menos uma semana, não nesse final de semana, no próximo. Ele fala, sim, que bodybuilding é um negócio que demanda muita disciplina, onde tudo é decidido no palco, e nada é previsível. E hoje ele tá fazendo tudo que ele pode no poder dele, pra que ele não tenha nenhum arrependimento, e o mais importante, para que ele não nos desaponte. O resto, como eu disse, é decidido no palco. Muito legal isso aí, é que ele põe a atualização do físico dele, e o homem, ele tá conseguindo manter, hein, mano? Tá conseguindo manter aquela densidade, lógico, que ele lá com seus 110 quilos, tava legal, tava melhor, mas ele consegue tirar o peso, esses caras são mágicos, a genética deles é bizarra, consegue manter aquele aspecto arredondado, aquele aspecto sólido, olha só os femorais cortados aqui pra caramba, Stefani Matala, como o Milos disse, né, cara, um peitoral estriado, cheio. Em um dos comentários, alguém pergunta aqui, e isso é o que você deve estar se perguntando, o que eu tô me perguntando, qual que é o peso desse cara nesse momento? Aqui eles falam 115, 102, mas o próprio Stefani Matala vem aqui, 100 quilos, com uma risadinha de alívio aqui, falta muito pouquinho, né, cara? Mas, como ele falou, vamos ver no palco o que vai acontecer, e qual conjunto de físico ele vai conseguir trazer nesse Portugal Pro, daqui mais ou menos uma semana, conta aí pra mim o que vocês acham, me fala nos comentários, e vamos pro próximo assunto. Saiu um vídeo também no canal da Fel Brandão, ele mostrando aqui como que é o café da manhã dele, né, cara? Que na realidade, já é a terceira refeição dele, ele faz aquela primeira refeição às 3 da manhã, que é um shake e uma banana, depois ele faz uma refeição às 6, essa aqui é a refeição número 3, de acordo com o título, são 1720 calorias, e ele tá mostrando ali umas coisas que ele come, um pão sem glúten ali, de batata doce, que eu achei super interessante, depois aqui tem kefir ali também, mucilom, então a gente percebe que ele tá realmente cuidando bastante dessa parte da saúde digestiva, vamos dizer assim, e ele até fala um pouquinho no vídeo, como que ele faz a refeição da madrugada, que tá dando o que falar, né, cara? Vamos ver como é que ele faz. O que você acha da gente fazer um vídeo mostrando o que você come às 3, o que você come em cada horário? Mano, 3 horas eu não tô acordado comendo, eu tô no modo zumbi, cara. Como de olho fechado. Como de olho fechado, exatamente. Eu vou no banheiro, aí, sai do banheiro, não mijamo e tal, pega a banana, mano, senta lá na cadeirinha que eu tenho lá, de olho fechado, coma a banana. Aí toma shake, ó, vou pra cama de novo. Aí você tá vendo ele preparar os ovos dele aí, são 6 ovos inteiros, mas ele fala que é um ovo tipo jumbo, que é um ovo maior do que o normal, e que 6 ovos desse aí equivalem a 10 ovos do ovo normal. E ele resume o café da manhã dele aqui como ovo, pão de batata doce, que não tem glúten, que é a primeira parte do café dele. E a segunda parte, justamente essa aí que você tá vendo ele preparando, ó. 120 gramas de mucilom, e um scoop meio de whey, e um pouquinho ali de kefir. E no final do vídeo, ele faz as contas ali da sua refeição, e aí ele descobre que são 1720 calorias. Interessante, né, cara, saber? É um trabalho bem diferente, ele tá focando na digestão, vocês viram no outro vídeo que o Mihal Krijo, a besta eslovaca, falou que evoluiu muito também quando melhora a digestão. Então a gente entende que é uma tendência, e que os caras que tão chegando, os caras novatos, tão fazendo tudo que eles podem aí em seu poder, pra melhorar os físicos deles. E a gente continua acompanhando aqui o Rafael Brandão, tudo dele nos próximos meses. E a gente espera aí em breve que ele revele a próxima competição. Vamos ver, né, cara? Tamo ansioso aqui, tamo bem ansioso. Dá aí sua opinião. Alguém já comeu esse pão de batata doce aí, cara? Se alguém já comeu, conta aí pra nós nos comentários, se é bom, se não é, se é gostoso, se não é. Que o Brandão, cara, ele tá comendo porque tem que comer. Ele tá tipo máquina, ele vai comer o que tem que comer. Mas se você aí que já experimentou, conta se é bom, se não é. Eu vou procurar esse pão hoje aí pra experimentar também, com toda certeza. Já me influenciou positivamente aqui, Brandão. Comenta aí pra gente, pessoal. Vou ficando por aqui. Já já eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu.